Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma bênção. Deus preparou maravilhas nesse dia. Eu quero te convidar a colocar Deus à frente, a começar o dia bem, começar com Deus à frente, começar buscando a presença de Deus e crendo na palavra dEle. E para começar, eu já quero pedir para deixar aqui no comentário o seu nome e a sua causa. O seu primeiro nome e a causa que você está pedindo a Deus, se é pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família. Deixa aqui embaixo o seu primeiro nome, nos comentários, e a sua causa, porque eu quero orar por você e pela tua causa. Eu quero interceder e pedir a Deus por você. Amém? E antes de eu orar por você na oração do dia, eu quero falar algumas coisas como direção de Deus. Antes do milagre, antes de viver o sobrenatural, muitas vezes nos encontramos em desertos, em crises, em guerras, porque tudo é tomado por força, por esforços. E quando olhamos e não vemos o milagre ou não vemos a solução, é como se perdêssemos a direção. E muitas vezes queremos jogar a toalha e voltar para trás, ou simplesmente não sabemos o que fazer. Senta e chora. Mas a melhor coisa é orar. Pedir direção a Deus, que Deus te guie no caminho. Porque se Deus estiver à frente, tudo vai dar certo. Enquanto a promessa não chegar, não reclame. Enquanto o milagre não chegar, não procure falhas no que está acontecendo, não resmungue. Mas aprecie e agradeça todos os milagres que Deus já fez. Porque eu tenho convicção que Deus não mudou. A bondade de Deus está diante de nós. E se prosseguirmos agradecendo, apreciando as boas coisas, vai ser alegre e feliz passar no meio do deserto e alcançar a promessa. E eu tenho convicção que Deus vai se agradar da gente e o mais rápido possível Ele vai trazer a promessa. E eu tenho uma palavra de Deus hoje para você, sobre essa direção. Êxodo capítulo 14 e o versículo também 14. Diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor vai guerrear a tua guerra, o Senhor vai à frente, Ele vai abrir no caminho, Ele vai te dar a vitória. E você, do outro lado, você vai cantar, você vai se alegrar com as bênçãos que você vai ver diante dos teus olhos. Então não tenha medo de nada, não resmungue, não murmure, não ache falhas. Mas profetize, creia, aprecie a bondade de Deus, tudo de bom que Ele já fez até aqui. Procure a bondade para agradecer. Não procure aquilo que você ainda não recebeu, porque você vai achar. Então agradecer é sempre melhor do que reclamar, porque Deus está à frente guerreando a tua guerra. E eu tenho convicção que do outro lado está o teu milagre. Prossiga, não desista, não tome nenhuma atitude. Simplesmente agradeça, porque a boa mão do Senhor está sobre você. E vai dar tudo certo. Deus é teu Pai e Deus é bom. Amém? Se você não é inscrito ainda no canal, não recebe essas orações pelo YouTube, simplesmente recebeu porque alguém te enviou pelo WhatsApp, eu quero te convidar a fazer parte dessa família de oração. Inscrevendo-se no canal. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se dentro. Clique, vai aparecer um sininho com a palavra todas. Clique também. Pronto, vai chegar no seu celular de manhã. Uma oração, uma direção de Deus e uma palavra abençoada para mudar o teu dia, a tua história, para trazer paz e alegria, a bênção de Deus para os seus dias. Então, agora eu quero orar por você. Para que tudo que eu falei você consiga cumprir, receber essa direção e encontrar descanso e refrigério na caminhada. Encontrar descanso para a tua alma até que chegue o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, abraça agora, ampara, conforta, alivia a alma, o cansaço. Passa com o teu poder, tirando toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o mal, em nome de Jesus, dessa mente, desse corpo, dessa vida. A doença, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai dele, sai dela agora, em nome de Jesus. Deus, aonde você está, receba agora força, receba paz, receba fé, para continuar a perseverar. Receba alegria, para desfrutar do que você tem, aonde você está. Receba de Deus a certeza, a confiança que o teu milagre vai chegar. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo o teu trabalho, que todo mundo coopere para o teu bem, que tudo que tinha para dar errado, que dê certo, pois Deus está à frente, te guiando até a tua promessa, até o teu milagre. Eu determino e creio em nome de Jesus. Deus, e você que está aí, diga amém, graças a Deus. Deus te ama, ele é teu pai, e Deus é bom, ele não te deixa só. Ele vai te guiar até o milagre. Eu gostaria simplesmente que você cresça na palavra dele. Não tenha medo, prossiga, tenha fé em Deus. Tudo isso vai passar, e o seu milagre vai chegar. Conte comigo todas as manhãs, conte com as minhas orações, conte com o meu amor, porque Deus é amor, e quem ama cuida, e eu quero cuidar de você em oração. Quero te adotar nessa família da oração do dia, todos os dias, para renovar as nossas forças, para ter comunhão com Deus, para ter paz, para o milagre chegar, para Deus ir à frente, para tudo dar certo. E eu tenho convicção que tudo que você ouviu, está produzindo vida em si mesmo. Receba vida em si mesmo. Receba essa alegria de Deus dentro de você. E se você gostou dessa oração, é muito importante você deixar o seu gostei aqui embaixo. Tem uma mãozinha com o joinha aqui embaixo. Clica em cima. Isso quer dizer que você gostou. E quando você põe gostei, cliquei no joinha, você avisa o YouTube que essa oração é muito importante, e o próprio YouTube vai enviar para outras pessoas. E falando em enviar para outras pessoas, quero te convidar a compartilhar essa oração pelo WhatsApp. Quando plantamos algo bom, a bondade de Deus vem sobre nós. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, compartilhe agora essa oração aqui embaixo. Tem uma setinha com a palavra compartilhar. Clique em cima. Vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Clique em cima. Escolha hoje sete pessoas e envie para sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. E eu tenho convicção que sete vezes mais Deus vai te abençoar. É só você crer. Compartilhe que Deus coloque no seu coração essas sete pessoas. E em nome de Jesus que você seja muito abençoado. Deus é contigo. Não tenha medo. Ele não te deixa só. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde a tua vida.